Esse é o Village Bombado, e ele está destruindo vilas em busca de esmeraldas E agora ele quer pegar todas as minhas esmeraldas Ah, agora você é o próximo Hurt, que vem aqui que eu vou pegar suas esmeraldas Mas é claro que eu não vou deixar você pegar minhas esmeraldas Tá tudo aqui dentro do meu baúzinho guardado Mas é claro que minha casa desse jeito aqui, é, tá bem fácil de ser destruída Então eu já vou começar com o primeiro hack, que é substituindo essa porta E eu vou tá colocando aqui portas que só abrem com o meu rosto Se liga só, é só olhar aqui pra ela que ela abre e fecha Mas calma aí que isso daqui tá muito simples ainda Eu quero proteger ainda mais Então é por isso que eu vou tá colocando essas torres de defesa aqui em cima E eu vou tá colocando no telhado, porque desse jeito aqui Se o Village tentar invadir aqui por cima, pode ter certeza que ele não vai conseguir Eu quero tá testando, se eu colocar um zumbi aqui em cima, se liga nisso E ele vai ser derrubado aqui na hora do telhado E ele vai tomar dano até mesmo aqui embaixo Um próximo hack de construção que eu quero tá fazendo é colocar espinhos em volta da minha base Mas será que esses espinhos aqui tiram dano mesmo? É isso que eu vou tá testando e... Uhul, calma, 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 tira muito dano Eu já sei bem o que eu vou fazer Em vez de colocar só uma camada bem simples Eu vou tá colocando três camadas de espinho Ah, mas eu quero ver aquele Village bombado invadir aqui Só que eu ainda acho que minha base não tá protegida o suficiente Então é por isso que eu tenho aqui comigo água fake Que se você colocar ela dentro de um buraco, é, ela parece ser normal Mas quando você entrar dentro dela, se liga nisso Você vai tomar muito mais muito dano E a melhor maneira de tá colocando é vazer um buraco mais ou menos desse jeito E estar colocando água tudo em volta Como eu não quero que o Village realmente invada minha base Eu vou tá colocando aqui alguns lasers E pode ter certeza, esse laser aqui dá muito dano Mas se eu colocasse alguns lasers bem aqui na frente, ficaria muito fácil dele passar E é por isso que o Hurtig tá aqui Porque eu vou tá fazendo um mega túnel feito de lasers Então eu coloco aqui duas paredes E logo aqui em cima a gente já faz o telhado Só colocar esse comandinho e tá pronto E minha ideia é colocar lasers, obviamente, pra dar muito dano Então eu tenho que tá colocando outro laser aqui em cima Mais ou menos desse jeito aqui Nossa, ele tem que ser muito esperto pra passar bem aqui no meio Mas eu não tô aqui pra facilitar não O que eu posso fazer também é colocar lasers bem aqui do lado Porque aí a única opção dele é tá pulando aqui por cima Vou colocar uma barreira bem aqui na frente também Meu caminho de lasers está pronto Nossa, ele vai tomar muito dano Isso porque ele vai ter que passar por esse caminho Depois ele vai passar pela água fake e também pelos espinhos Ai, 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 mas ainda eu tô achando que tá pouco Meu próximo hack vai precisar de uma área bem grande Mas isso daqui não tá grande o suficiente Então é por isso que eu vou descer uma camada até o Void do Minecraft Até aqui tá perfeito Então seleciono essas duas partes E vamos ter aqui um buraco enorme pro Void E eu já tô vendo uma aguinha aqui do lado E obviamente eu vou tá fechando ela Eu não quero ver esse villager escapando mais de jeito nenhum Eu vou tirar também as lavas Porque vai saber se ele sabe nadar na lava também E a minha ideia é que pra quando ele chegar aqui nos lasers Ele vai ter que tá passando por um parkour Mas você acha que vai ser um parkour diferenciado? Você pode ver que eu tô fazendo uma trilha bem simplesinha, né? É só um obstáculo aqui pra ele Então coloca aqui pro lado Vem mais aqui E começa bem aqui Bom, você pode ver que não tem dificuldade nenhuma Mas é agora que a gente vai dificultar essa parada Eu vou começar a quebrar alguns lugarzinhos Que são mais ou menos de 2 a 3 blocos Quebra aqui, quebra aqui no canto Aqui também quebra um monte Até então tá mega fácil Porque até mesmo eu que não sou um aldeão bombado Consigo tá passando tranquilamente por aqui Então é por isso que existe esse bloco Que basicamente transforma qualquer bloco normal do Minecraft Em um bloco fantasma Se liga nisso Eu literalmente consigo atravessar o bloco E nesses lugarzinhos quebrados A gente vai colocar nada mais nada menos do que blocos falsos E de verdade mesmo Parece que tem um bloco normal Mas se você andar Você vai cair direto pro void Nossa, eu quero ver ele conseguir atravessar essas partes Porque tem um lugarzinho aqui no final Que vai ser impossível E o único jeito dele tá passando Vai ser tá achando um caminho secreto Que eu vou fazer com barreiras Mas não vai ser fácil não Porque ele tem que acertar esse pulo aqui É bom, depois que ele achar esse caminho Vai ser até que fácil pra ele chegar ao final Mas tem que tomar cuidado Porque logo aqui no finalzinho Eu também vou colocar blocos invisíveis Então se ele tentar chegar aqui Bom, vai cair de novo Se você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo Eu quero que você deixe agora Porque essa ideia aqui é muito boa Mas fica tranquilo Porque a próxima é ainda melhor É bom eu tá colocando algumas barreiras Porque vai que esse village aqui Tenta escapar dos lados Ah, pode ter certeza que ele não vai não Eu vou tá trocando essa grama por lava Isso porque eu vou fazer um parkour aqui em cima E você tá achando que vai ser um parkour normal, né? Eu tenho aqui comigo dois itens muito diferentes Bom, eu tenho que tá colocando esse motor Depois eu coloco esse outro bloco E quando simplesmente colocar qualquer outro bloco por aqui Ele vai começar a girar E você pode ver que se eu ficar aqui em cima Eu vou simplesmente cair Então é bem aqui em cima que vai começar o nosso parkour Cara, acertar esse bloco girando aqui é meio complicado Só que ele pode simplesmente pular aqui em cima das engrenagens E vai ficar muito fácil Então é por isso que eu vou dar uma pausa E a gente vai aumentar um pouquinho mais Mas... é... 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 Pelo visto não tá girando tudo não Mas não tem problema Porque é só eu colocar algumas colas por aqui E quando começar a girar vai girar tudo de uma vez Bom, se manter aqui em cima já é um pouquinho complicado Agora imagina fazer esse pulo aqui com outro bloco girando É... não tá aqui pra ser fácil não Eu já vou tá colocando aqui os próximos níveis Tudo pra tá girando E agora eu coloco um pouco mais de blocos aqui do lado Esse parkour a ideia é ficar bem difícil mesmo E bom, bem aqui no finalzinho Eu quero que ele faça um pulo aqui pra um bloco normal É... quer dizer, mais ou menos Isso porque em vez de um bloco vai ter um muro E ele vai ter que acertar esses dois blocos aqui, hein? Bom, agora é só fazer uma parede fechando todos esses lados Todo mundo sabe que dentro do Minecraft O bloco de magma ele consegue tá tirando dano Mas é só a gente dar uma agachadinha aqui E tá tudo tranquilo Bom, o que eu quero fazer é um túnel Utilizando magma e também teia de aranha O túnel vai ser mais ou menos desse tamanho aqui E tudo aqui embaixo Eu já vou tá colocando aqui de magma, desse jeitão E depois eu vou tá colocando tudo aqui de tenhas Bom, simplesmente quem tentar passar por aqui vai ficar muito, mas muito lerdo Mas vão ter lugares aqui dentro que simplesmente tem uma passagem Como se fosse um labirinto Até porque não dá pra ver a entrada ali na frente, né? Então se o village não quiser ficar atrasando Ele vai ter que tá achando esse caminho E obviamente vai ter alguns caminhos que vão dar pro nada Por exemplo, esse daqui que vai reto, vai reto, vai reto E... é... tem uma parede Mas depois com muito esforço e tomando dano Ele vai tá achando o final E eu fiz aqui três caminhos diferentes Que é o caminho azul O caminho vermelho E depois o caminho amarelo Bom, ele pode escolher entre esses três Mas apenas um está certo O meu próximo hack vai envolver esse botãozinho aqui Mas calma aí, que não é um botão comum não Isso porque qualquer mob que pisar em cima Vai tá explodindo Então a minha ideia é tá fazendo um caminho Utilizando essas minas E obviamente vai ser um caminho bem pequeno de um bloco Porque se for um pouquinho pro lado já explode É, eu mesmo vou tomar cuidado Porque eu não quero tá explodindo tudo que eu fiz aqui Então a gente faz um caminho bem reto Bem simplesinho Mas depois a gente já faz aqui uma curva Haha, que vai ficar complicado demais E é óbvio que eu vou fazer outra curva por aqui Pra dificultar mais e mais Nossa, eu quero ver a cara daquele village bombado Todo bobão passando por aqui E imagina só se ele não consegue passar nem do primeiro hack que eu faço Hehe, vai ser engraçado Mas eu tenho que confessar um negócio Passar andando por aqui Até que é muito mais muito fácil É só ter calma, vai andando com tranquilidade Que você chega até o final Então é por isso que eu vou deixar um baú Com um porco Uma cela E também uma vara com cenoura Porque aí ele vai ter que andar com esse porquinho aqui por cima E é meio complicado de controlar esse porco Sai porco, negócio aqui não Deixa eu até derrotar você aqui E eu não quero que você exploda toda a minha invenção Como esse village é um pouco esperto Eu preciso fazer alguma coisa pra ele tá passando por esse caminho Porque senão é só simplesmente ele andar por aqui E ir direto pros desafios Então é por isso que aqui no final Eu vou tá fazendo uma barraquinha Com uma esmeralda aqui em cima E com uma placa bem aqui no começo escrito Passe aqui sem explodir E ganhe esmeralda Ele não vai resistir a essa oferta E se caso o village bombado Conseguir passar por todos esses desafios E conseguir entrar dentro da minha casa Eu tenho uma solução Em vez de deixar meu baú com esmeralda aqui em cima Eu vou tá tirando ele daqui E vou tá fazendo uma passagem secreta Bem aqui embaixo E essa daqui vai ser literalmente Minha base secreta Ela vai ser toda feita de obsidian Pra ninguém conseguir quebrar Nem colocar aqui no chão também E nas partes de cima Bom, agora eu vou tá colocando meu baú Bem aqui em cima E é óbvio que eu não vou deixar assim também Eu vou tá colocando laser Tudo aqui em volta Coloca aqui em cima Aqui também Ah, quero ver ele tá invadindo Baús cheio de esmeraldas Estão a salvo Agora é só colocar um alçapão Aqui em cima E um baú bem aqui no meio E nesse baú Em vez de esmeralda Eu vou tá colocando um monte Mais um monte de carvão É, você não vai tá pegando meus diamantes não Ih, calma aí Que eu já tô conseguindo ver ele Ai, 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 ai Ele tá chegando, ele tá chegando Uai, que construção é essa esquisita Será que é a atualização do Minecraft? Ih, tem uma placa Muito bem Passa aqui sem explodir Ganha esmeralda Uh, perfeito Eu tenho umas contas pra pagar Vamos lá, vamos lá, porquinho Você vai ser meio alinhado Nessa história toda, hein Vamos Cuidado, hein Cuidado aí Que não se pode se lascar Vai ter um negócio meio estranho aqui Ó, cuidado, hein Ó, ei Dá seta Ó, ó Eita Ó, calma aí Dedicação, porquinho Esse é Esmeralda Ó, ei Ah, foi você Acabou a explodir Eu vou pegar sua esmeralda Ah, não, não, não Não vai não, não vai não Pode passar por aí Eu quero ver se vai conseguir Vai, vai Tenta aí Ó, o que tem que fazer? Eu tô ansitado É, é, é Seguinte Você vai ter que passar por esses três lados aí Agora você vira, meu Você quer esmeralda? Vai, anda, anda Eu vou pular amarelinho Para de empurrar Vai, vai, vai Entra aí Fica aproveitando Oh, burrão Burrão, não sei se você viu Mas você vai tomando dano aqui, viu Nossa, tá quente Ah, isso aqui é um labirinto Pode ir, pode ir, pode ir Eu acho que você não é muito bom nesse daí não, hein Ah, pronto Tem outra fase Agora tá mais quente ainda Lava Boa sorte pra você passar Porque, ó Eu tenho que falar pra você Tem muita, mas muita coisa ainda Isso daí é só o comecinho, viu Mas pode começar Vai, vai, vai Vai me pagar Ah, eu vou pagar nada Você quer me esmeralda? Você tem que passar Não posso ter que fazer o parkour normal Ai, meu Deus do céu Cadê o meu comimento? Tudo para esmeralda É, eu acho que vai demorar mais um pouquinho, hein Finalmente Tá chegando no final Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Finalmente eu tô chegando Ih, ó Beleza, tranquilo É, aí Eu acho que aqui não é tão tranquilo assim, não Ô, Village Eu não sei se você percebeu Mas tem alguns blocos que são invisíveis aqui, viu É, sério? Nossa, eu não sabia Não, então tá bom Eu não vou dar mais de canal Tem mais coisa aqui Olha aí, ó Olha aí Você é bullying Ah, que nada Você não tá com nada, não Vou fazer um salto arriscado aqui, ó Olha aí, ó Tá vendo? Cara, você tá indo bem Gente, ó Ai, meu Deus Agora eu tô com medo Vamos ver Vamos Eita Aqui, olha aí Eu não consigo ir no shift Aqui tem coisa, hein Ih, você já pegou esquema já? Peguei a manha Ó, aqui tem buraco Eu acho que nem tanto assim, né? Pronto, eu tô chegando no final Olha aqui, pronto Aqui tem bloco invisível Perfeito Só dá um fuso Eu acho que por muito tempo Você não vai passar aqui não, velho Porque, assim, eu vou te ajudar, velho Bom, te explicar um negocinho Que aqui simplesmente não tem nada, ó Não dá pra você passar até aqui Tô vendo? Esse pulo não dá pra me fazer É, então aí que tá pegadinha Se vira aí, velho Se vira? Ah, não acredito É que dá pra me pular? Não dá Eu acho que não E se eu pegar o impulso? Deixa eu ver É, é, é Tá indo bem Eu tô ficando preocupado Calma, calma, calma aí Calma aí Que desses lasers aqui Você não passa Eu tenho certeza disso Eita Olha, eu sou meio grandinho Mas acho que eu passo aqui Olha que beleza Abaixa a cabeça Abaixa É, é Eu acho que você tá conseguindo Ir até bem demais, né? Que isso? Você não tá tomando dano Pera aí Esse negócio aqui tá queimando Vai parando Ah, minhas defesas aqui Já tá te atacando Você não vai conseguir Passar daqui não Pode ficar tranquilo Que aqui tem Água Aqui, eu vi pra água Ah, água tranquila Eu não sou feita de açúcar Ai Ai, meu Deus E aí tem espinho Ai, meu pedido Não, 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 não Sai, sai, sai daqui Sai daqui, sai daqui Cadê as esmeraldas? É, não tem esmeraldas não Não tem esmeraldas não Ué, falou, falou Sai daí Esmeraldas, não é pra estar aqui Se tem carvão? Será que isso que é uma textura? Ah, eu te enganei Eu te enganei As esmeraldas estão tudo aqui Você não vai conseguir pegar não Meu Deus do céu, véi O village bombarde já tá ali em cima Ainda bem que eu tenho aqui Armaduras Assim também tem uma espada Se ele chegar aqui embaixo Eu posso tá lutando contra ele Porque ele não vai tá roubando Minhas esmeraldas não Eu vou te pegar Eu consigo quebrar bloco ainda, sabia? Olha só Não é possível, não é possível Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Eu já tô vendo ele Não, não Não, você não vai conseguir pegar Você não vai, você não vai, você não vai Vem aqui Conseguimos derrotar o village bombado E ele nunca mais vai mexer Nas nossas esmeraldas